Pânico no rádio o O Fala vou A gente não põe mais medo nem criancinha nem, nem isso filha elas não ficam velha o Carioca está com outra criança, outro moleque, outro bebezão já chegou aqui pra mim com dois pés na canela Fala aí o bebezão, o que que você quer 112 Alexandre São Paulo É Emílio, você é bobão desde nascença Ou quando entrou na TV Ai, 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 ai Pode atirar ele Eu não vou responder pra você Olha o tamanho do dente do Castor Eu não vou responder pra você Tem que aguentar isso agora É dente de leite Putz lá a miséria Eu não vou responder a você agora pela sua idade Entendeu? Mas eu posso conversar com o seu pai ou a sua mãe mais tarde Alô 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 Oi Oi, quem tá falando? Quem é? É bicho papão Eu sou o bicho papão Ai Eu vou te pegar à noite É, ainda tem que ela rir Você vai ver, boa Boa lá Eu vou comer o seu coração Eu vou engolir o seu coração Eu vou arrancar com a minha mão o seu coração Ainda tem que ela rir Eu sou o papão real Eu vou botar você dentro do saco Eu vou pegar você pra fazer sabão Eu vou te pegar Liguei errado. Não tem problema. Ela não gostou do Paulinho. Uma menininha educada. A, 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 a. Paulinho, 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 Paulinho. Alô, alô, alô. Pacu, 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 Pacu. Pacu, 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 Pacu. Não fala assim da Sabrina, não. Ah, é aquele menininho que fala do Carioca é boiola. Eu não vou assistir mais, não. Canta a música do Carioca. Vai lá. Vem, é boiola, é carioca, carioca. Vem, é boiola, é carioca, carioca. Vai estudar, criança. Amanhã eu vou começar. Vai, cala a boca, moleque. A mãe fica falando lá. Vai. Cala a sua boca. Vai, Fê, bem. Cala a boca. Ô, menino, não fala assim dele. Vai dar ser mais cinco, vai cobrar uma quadrilha. Vai, Fê. Não fala assim dele, não. Ele é uma criança. É, criança. Ele só tem quatro anos. Você fica ensinando essas terceiras coisas. Não, eu não fico ensinando. É que ele escuta o pânico todo dia. Eu não fico ensinando. Mentira, você fica falando atrás. Nós vamos levar lá no juiz. Vamos. Você vai ver. Você vai perder a guarda do filho, você vai ver. Ele é meu filho, ele é meu sobrinho. Eu sou a mãe dele. Cala a boca, véia. Ele não tem mãe, é. Eu não tenho, eu não sou a pé, né? Eu sou muito boa. Vai, tia, vai, ó. Vai lavar os pratos. Vai, vai pegar a louça. Vai. Cala a boca, véia. Vai, ó. Ai, bora. Ai, bora, não fala assim. Tá lá gritando de fundo, sua gralha. Para, ó. Ela é doida mesmo. É doida mesmo. Deu que lindo. Fala de gritar, ó, tia. Tua lua. Emílio, deixa eu colocar o meu sobrinho para falar um pouquinho. Não, não, não. Aqui não é programa, ela chucha. Passa pra ele, ele é a pessoa. Olha, olha o galinheiro. Peraí que ele vai falar. Emílio, seu cagão. É, o moleque é bem educado, hein. A educação. Ah, sou o bicho papão. É. É a educação. É no seu galininho, você não, seu recarém. Vou se pegar a noite na cama, moleque. Esse bicho papão é meio boiola, né? É, ele pega a véia que mora aí com você. Quem é a véia não vai. Ô bicho papão. Alô? Quem fala? Eu queria falar com o mendigo. Alô? Oh, faz o rap do Gashimi pra nós. Ou o quê, mano? Oh, ou o quê, mano? Fala o rap do Gashimi. Tá tirando? Gashimi. Gashimi. Tirando ou trombadinha? Não tô tirando, não. Qual o seu nome, mano? Gabriel. Fala lá. Quantos anos? Criança. Quantos anos? Dez. Dez. Há dois anos já tá começando essa atividade. Parabéns, não. Vamos lá, Zé? Bora. Vamos lá. Tá na revista da panha, Zé? Agora o mendigo vai ficar na fita, vai. Só me quer ver com o Rick, né? Se não é com o Rick, né? Se não é com o Rick, né? Se não é com o Rick, né? Que me quer me kill one night. One night. I got night. I got night. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Porra! Let's go! Aí, eu tô com o Rick, né? Eu tô com o Rick, né? Aí, eu tô com o Rick. Só me tô com o Rick. Mendigo, Zé Fofinho. Tá bom? Cê gostou? Alô? Oi. Gostou? Falco bola, é um gay desgraçado. Tá vendo, bola? Vou dizer um gay desgraçado. Gabriel. que que é o Gabriel? 10 anos! fala para Sabrina que o airbag do carro do meu pai estourou se ela empresta os peitos dela comigo 10 anos! fala seu desgraçado se respeita aí o maloqueiro é milho! que é milho? onde você mora? deixa eu te comer seu guia como é que você chama? quantos anos você tem? interessa febendo folgado viu moleque febendo folgadinho viu trouxa eu vou mandar febendo aí na sua casa te pegar ainda manda que o airbag do carro do meu pai não tem nem carro tem 10 anos não é não não é não não é não tudo é mal educado esse maloqueiro boca suja o garotinho tava fazendo pipi lá vem não não é pesado não tem muita essa conotação esse ceará o pipi é o amigo olhou assim o que foi que você ta olhando? você só tem um é meu pai tem dois um para fazer xixi e outro para escovar o dento da empregada você gostou ou não? eu vou te contar viu esse ceará é um maldito alô como escovar o dento? cala sua boca o jovem pão o jovem pão o 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